Boa tarde a todos e todas. A minha intervenção é muito rápida, apenas para justificar a minha presença aqui, que se faz como cidadão, eu vim pessoalmente aqui apoiar a democracia, repudiar qualquer tipo de golpe e dizer que eu não estou aqui como representante... Eu não represento formalmente a minha instituição com a instituição do Ministério Público, e muito menos esse Ministério Público de São Paulo, com o Ministério Público parcial, com o Ministério Público a serviço de uma gente que, sim, é antidemocrática, é favorável ao golpe, é partidária, e dizer que o Ministério Público é uma instituição cidadã, depois de 1988 ele representa a sociedade, é o Ministério Público em Minas Gerais, por exemplo, está aqui a defender diariamente, diuturnamente, as ocupações dos trabalhadores sem terra. Esse Ministério Público nós temos orgulho de representar e repudiar, como toda a classe jurídica sensata, esse ato insano daqueles poucos colegas do Ministério Público de São Paulo, que apenas mancham a reputação da nossa instituição. E, portanto, em favor da democracia e contra o golpe, contra o golpe dentro da minha instituição, infelizmente, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Jackson.